Quantas coisas nós sonhamos na nossa juventude em realizar, mas outras coisas nos tirou do caminho, desviou os nossos pensamentos, desviou a nossa fé. E as vezes a gente olha e fala assim, poxa, se eu tivesse dado ouvido, se eu tivesse tomado posse da palavra, com certeza, hoje eu seria uma ou outra. Você simplesmente precisa ter fé, ter fé para que as coisas venham a acontecer sobre a sua vida. Se tivermos fé, o que pedimos, o Senhor irá conseguir. Aí está igual Pedro, e Jesus estava sobre o mar, e Pedro olhou, querendo ir ao mestre e ao Senhor. Vem, mas só iria, aquilo só iria acontecer mediante a fé de Pedro. Aparentemente, a pessoa, você está na praia, aí de longe você vê um homem lá, dando sobre o mar. Você vai equipar o seu olho, vai botar óleo, vai botar, acho que o mal do dedo, sei lá, para ver se realmente o que você está vendo é verdade. Que aparentemente, aos nossos olhos, é impossível. Então, precisamos fazer igual Pedro, colocar primeiro o pé. É a fé, a fé. E aí, iremos caminhar sobre o mar, caminhar em cima dos problemas, caminhar em cima das dificuldades, caminhar em cima dos medos, das tempestades, caminhar em cima das afrontas, dos apontamentos, da discriminação, da dor, do desemprego, da enfermidade. Precisamos ter fé.